Você vai caminhando pra sua casa? Ah, não sei. É, você consegue carregar, seu lindo. Morgar. Gato, cadê? Cadê o gato? Vou brincar com o Marley. Ai! Não morde meu dedão, não, Marley. Eita, furufa. Calma, calma, que aí é demais. Ô, Marley. Marley, calma. É quase um beijo, velho. É. Ai, ele se deixando morder também, foi engraçado. Ele mordendo a coberta. Caraca, mas a pata dele também é a cabeça dela, praticamente. Vai ser. Segurar a cara dele. Ei, calma. Calma. Ela tem que segurar a cara dele. Calma, garotão. Ela tem que segurar a cara dele, as patas inutilmente. Ela já virou presa, porque ele tava por cima dela. Ah, ela saiu. Ela precisa respirar de vez em quando também, né? Marley. Não dá agonia? Dá. Quando vê ele morder na carinha dela, tudo bem que ele morde pra brincar, mas é porque a boca dele já tá tão grande, perto da cabecinha dela, parece que vai entrar tudo. Ela não entra pra morder ele. Mas ela é aquele de agora, ela não é com ele. Eu vi, eu vi. Quando ele largou ela, ela foi lá, se escondeu pra morder o rabo dele. Teve uma vez que ela mordeu ele doído, não sei aonde. Só sei que eu vi ele chorando. Por que que ele tá mastigando ali? Ele achou alguma coisa. Ou talvez ele tenha comido uma beirada na caixa. Acho que acontece também. Essa caixa indígena não vai aguentar ele. Não, meu bem. Ele vai precisar de uma caixa de três vezes esse tamanho. Quando eu trouxe ele, ele andava por dentro da caixa. Não, ele era tão pequenininho, perto dela. Eu lembrava dele com as perninhas curtinhas, tentando sair dela. E agora é isso. Agora a caixa já mal cabe a ele. Dá um raso mais pelos morderes. O que é isso? Mas um pouco ela tá assustando a beira. Tá sumando? Tô. Tô registrando toda a frufa ali. Meu Deus, o creme tá bem? Tá bem. Então tá bom. Pra fazer adeus, né? Tá todo mundo com calor. Tá muito quente esses dias. Eu vou fazer uma máquina pra mim. Foco naquela de... Pronto. Solta o rabo doido. Foi desde que eu vou te ver a última vez. Ela chorando nesse leito e não me puxando mais aí. Não vai dar pra ver.